Um homem frio para furtar e roubar. É assim que a polícia descreve Everson Dionísio da Conceição, de 26 anos, conhecido pelo apelido de careca e que já possui dez passagens pela polícia, oito de furtos e dois de roubos. Mas desta vez, o motivo que o traz à delegacia de Linhares não é apenas o de se apoderar de materiais alheios ou ilícitos. Ele agora é acusado de ter estuprado uma adolescente de 16 anos no bairro Planalto. A prisão dele aconteceu ao longo da noite que passou na casa de um familiar, onde estava passando alguns dias. A adolescente foi violentada por várias horas por Everson em vários atos libidinosos, como conta a delegada titular da Delegacia da Mulher. E, de acordo com as características passadas pela vítima, que são características peculiares, ela conseguiu informar de forma minuciosa detalhes que possibilitavam identificar esse autor. Assim, logo após o registro da ocorrência, foram deflagradas diversas diligências, dentre levantamento de cadastro interno, dentre outras diligências em loco. Então, ele passou a ser perseguido logo após os fatos e foi possível a identificação dele através dessas diligências. Com a prisão, ele foi preso na casa do irmão, estava dormindo. No momento da prisão, foi encontrada em sua posse uma grande quantidade de crack. E, com a prisão, foi possível, após ele confessa a prática dos atos, foi possível identificar o dolo inicial dele, que, inicialmente, ele adentrou na residência, aproveitando-se da facilidade que o portão encontrava-se apenas encostado. Mas ele tinha a finalidade inicial de praticar roubo ou furto. Mas, infelizmente, a vítima estava em casa e ele, ao adentrar na residência, aproveitou-se da situação de vulnerabilidade da vítima para praticar estupro. O suspeito invadiu a casa da vítima quando a mãe dela tinha acabado de sair para trabalhar. Como ele entrou na casa e a ação dele, já são detalhes apurados pela polícia, confirmados por supostas testemunhas. A delegada confirmou que o homem estava armado. Os atos perpetrados foram, mediante grave ameaça, em posto de duas facas grandes. Um familiar da vítima chegou ao local e também viu o indivíduo. Então, nós tivemos aí algumas testemunhas que viram o indivíduo se evadindo do local, o que possibilitou a identificação através de seus caracteres pessoais, que eram peculiares, inclusive uma tatuagem. Quando a mãe chegou em casa, o estuprador fugiu, pulou muros e evadiu-se do local. A partir daí, a polícia começou a realizar buscas para encontrar o suspeito. Com a chegada de familiares no local, ele percebeu a presença e só então ele se evadiu do local. Mas ele manteve a vítima ali na residência, em cárcere privado, por aproximadamente três horas. A polícia mostrou a ficha de Everson, que não é pequena. Tudo devidamente relatado em meio a casos que ainda estão sendo investigados. Na 16ª Delegacia Regional, o acusado prestou depoimento em duas delegacias, da mulher e de crimes contra o patrimônio. Everson vai ser levado para o presídio de Viana, para onde normalmente são levados. Os acusados desse tipo de crime. E ele agora vai voltar a conviver no regime fechado. Somadas às penas, de acordo com a delegada do caso, ele pode pegar, no mínimo, 19 anos de cadeia. Ele foi autuado por estupro qualificado, porque a vítima é menor de idade. Ele foi autuado por roubo, uma vez que, mediante grave ameaça, ele também subtraiu o celular da vítima. Foi autuado por cárcere privado qualificado, uma vez que a manteve em cárcere privado por 3 horas, com a finalidade de praticar atos libidinosos. As penas podem chegar aí de 19 a 42 anos. Sendo que, no estupro, houve concurso material, porque ele praticou, manteve a vítima durante 3 horas, e praticou mais de um ato libidinoso, libidinoso em circunstâncias de diferença. Então, ele certamente vai responder por dois estupros.